Chagas, a Prefeitura do município de Sorriso mais uma vez vem sendo vítimas de uso indevido da imagem do brasão da Prefeitura Municipal para supostamente estarem aplicando golpes e as pessoas acabam confiando, vendo o brasão da Prefeitura e acabam passando dados para esses supostos estelionatários. Nós estamos vendo essa publicação onde uma pessoa diz que tem um projeto chamado Soldadinho e ao lado a gente já vê o brasão da Prefeitura Municipal. Embaixo a gente vê também a palavra escrito gratuito e isso tem feito muitas pessoas. Inclusive nessa própria publicação aí já tem pessoas já interessadas perguntando como funciona o projeto. Num passado não muito distante a gente já teve um golpe parecido onde a Prefeitura também divulgou uma nota informando que não tinha qualquer ligação a um grupo de pessoas que estavam publicando um projeto chamado Bombeiro Mirim. Até o Bombeiro Militar inclusive estava sendo acionado, pessoas procuravam, pedindo informações sobre esse projeto e nem o Corpo de Bombeiros tinha conhecimento disso. Mais uma vez a Prefeitura sendo utilizada através do brasão, o pessoal que pega esse brasão às vezes até na própria internet acabam fazendo esses folders e acaba confundindo as pessoas que não têm tanto conhecimento e acaba passando todas essas informações e dados que podem ser importantes e podem ser utilizados para fins maliciosos. Estou ao lado já do Daniel Mello que é procurador do município de Sorriso que vai falar mais uma vez sobre esse caso, sobre mais uma vez a Prefeitura sendo utilizada de forma totalmente sem autorização, não é mesmo procurador? Exatamente, bom dia a todos. A preocupação nossa hoje pela manhã de início já recebemos algumas solicitações de dúvida com relação a esse material que vem sendo divulgado pelas redes sociais onde aparece o brasão do município, com suposto curso de militar mirim para ensinar hierarquia, disciplina e educação militar para crianças menores de idade que é importante ressaltar. Nós já emitimos uma nota, se a população tiver alguma dúvida, por favor, antes de fazer qualquer tipo de envio de dados, de preencher qualquer cadastro ou qualquer tipo de pagamento, verifique a veracidade da informação. Infelizmente isso não é novidade, como bem ressaltado pelo colega, num futuro, num passado pouco distante, já teve um caso do bombeiro. Corpo de Bombeiros, e o município não tinha conhecimento, estavam vendendo um treinamento de bombeiro mirim e utilizando dos símbolos oficiais, do brasão oficial das instituições, do município e do Corpo de Bombeiros. E dessa vez, não foi diferente, não sabemos a procedência dessa empresa, quem é que está ministrando esse curso, qual é o objetivo, a finalidade desse suposto treinamento que envolve crianças, que isso é muito grave, nos causa muita apreensão. E aí fico alerta, não caiam golpes, qualquer dúvida, ligue para a ouvidoria do município, procurem as nossas redes sociais, acessem o nosso site da Prefeitura, que lá, todos os eventos oficiais, que tem a previsão na nossa lei orgânica, que o uso de símbolos institucionais, como o brasão, o nome do município, é somente em material institucional, somente em eventos que a Prefeitura realiza, ou que ela é parceira, que ela esteja patrocinando. Que não é o caso desse novo suposto golpe aí, que reitero que não temos conhecimento do que se trata, onde se está em caixa alto, o brasão do município, praticamente toma toda a mídia aí, para poder trazer a credibilidade que a Prefeitura de Sorriso tem e convencer as pessoas a preencherem seus dados. E aqui um novo alerta, aproveita que o espaço e agradeço o trabalho da imprensa de Sorriso, nesse sentido, para ajudar a divulgar. Você acaba cadastrando e colocando seus dados, telefone, e autorizando o compartilhamento desses dados pela rede social. Não se sabe para onde seus dados vão, não se sabe o que tipo de vírus seu celular ou computador pode ter um acesso indevido devido a essa transmissão de dados. Então fica um alerta aqui para tomar cuidado, porque hoje os golpes não são praticados, mas os crimes com arma, e sim com telefone, celular e computador, através da internet. E aí E aí Obrigado.